Fala aí galera, aqui Kim, fala o VIDE, estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar Hards of Aron 4, onde estamos tentando finalmente acabar com Rage Britannic, que o negócio é bruto, né, os caras não gostam, parece, da ideia de se vender. Temos uns tanques aqui, que podem até ajudar pelo lado, apesar de que tanque não é bom em cenário urbano, mas quem sabe, né, se a gente atacar tanque o suficiente, às vezes, né, um milagre acontece ali. Bom, estamos mandando a tropa tudo contra o lado, vou tentar cercar ali também. Vamos ver o que que vai dar, aliás, tem uma galera aqui, vamos botar eles pra lutar, vixi, tudo, é, estão os caras fugindo aqui, sem organização nenhuma pra continuar lutando, mas tá foda, hein, olha, fugiu mais o cara ali. O negócio tá foda mesmo, tá tentando aí fazer o melhor possível, o que que vocês estão fazendo aqui, meus filhos? Vocês estavam atacando ali, né, e aí estavam querendo voltar. Danger! Eles pegaram um monte, um monte de coisa não, pegaram praticamente tudo que a gente tinha dominado ali, maravilha. Ah, peraí, clica de direito. Tá, faz assim. E vocês que estão aqui em cima... Bom, vocês que estão aqui em cima, peguem uma cidade aqui. Vamos ver no que que vai dar. Pelo jeito, né, tudo tá sendo bem sucedido aí nessa região. Menos a própria cidade, mas só tem um cara atacando a cidade, né, aqui. E eu acho que ele tá sem supply, não sei não. Vamos ver o que que acontece aí quando começar a juntar todo mundo aí, ó. Agora o negócio tá, né, tá ficando melhor. Tá uma cercadinha ali e tal, agora o bicho pega, agora vai. Aí devastou uma galera enorme ali, boa. Tem uns caras que tão vindo aqui, vixi. Arregaçou. Arregaçou. Tem um Zezinho aqui, peraí. Os caras não tem moral nenhuma. Acabou. Menos unidades. Galera, esse lag que dá, né, no fim de jogo, no late game, eu tava olhando lá no fórum, os caras falaram, simplesmente é mal otimizado mesmo, não tem muito o que fazer. E a única forma de você abaixar isso é ou baixando a velocidade, né, vai aparentar estar menos lagado, pelo menos, ou você acaba com o máximo de nações possíveis, porque aí vai ter menos gente pra lutar. E se você tiver muitos puppets, né, os fantoches, bom, aí você pode pedir todas as unidades deles pra você e cuidar de tudo manualmente, porque aí a EA não vai ter que pensar. Se a EA não tá pensando, aí o lag some. só a EA não, né, ele fica bem mais leve, entendeu? Qual é a manha? Então, é só isso. Olha nisso, paras, né? Vem cá, meus paras. Vem cá. Taque aqui também, ó. Taque ali. Objetivo. É, garoto. Aqui também, ó. Amsterdã, vai lá. Altos objetivos, mas um por vez. Aliás, já chega com o pé na jaca ali. Vai ser sucesso. A gente tá tendo a rebelião aqui. Sério? Tá aumentando mesmo, olha só que merda. Tá tudo zoado. Peraí, deixa eu ver. Tudo zoado mesmo, olha. Olha, rapaz. Bom, ali não é da nossa conta. E aqui, aqui não. Bom, essa área toda aqui tá bem, bem, bem zoada. Olha que bosta. Quem sabe eles não conseguem se organizar e tal, mas... Tá uma merda mesmo. Deixa eu ver a galera da invasão. Ó, a galera da invasão, né? Vou ter esses caras pra correr. Quem sabe não cerca ali e faz uma festinha. Aqui tem uns BR-UE aqui. Ah, não. É, mais ou menos. Tá misturado. Vai lá, tenta pegar todo mundo. Aliás... Deixa eu ver. Tá fazendo coisa ali, né? Olha, aqui tem um aeroporto. Talvez não sirva bastante. Vamos pegar ali. Tem mais um aqui. É, esse aqui... Bom... Esse aqui tá em espera. Verdade, agora eu lembrei o que eu queria fazer com eles e aonde. Tem uma galera aqui, bombardeante. Bem chatinha, na verdade. Caça, apoio. Vamos ver que vai dar. Pega os caras. Pega tudo. América do Sul será nossa em breve. Espanha e publica ali. Ó, tá. Sucesso também. Boa. E aí, rage. O que sobra agora são as terras que eles fizeram. Eles conquistaram, né? Basicamente. Tem um... Liberaram aqui? Puts. Liberaram duas cidades. Ele é filho da mãe. Vai ver não. Eu acho que é por isso que não capitulou ainda. Ela tudo pra lá. Com plano gol, né? Tá. A gente tava ganhando tudo aqui, né? Mas... Com o exército preto vazando, meio que... Nossos planos vão por água abaixo. Mas tudo bem. Sim, você pode. Aliás, tinha uma galera ali que não tava fazendo nada porque... Bom, simplesmente não cabia mais gente ali no combate. É... Muita gente cuidando de uma fronteira que não tem nada a ver com nada ali. Aqui também. É um tanque, sei lá. Tenta pegar aqui. Gente doce. Já tem uns malucos aqui. Vai indo. Acaba ali com os caras. Ah, você vem direto aqui já pra pegar o cara quando ele estiver fugindo. Reator nuclear. Boa. Nem precisa perguntar se eu vou fazer aqui. Mas, bom. Agora com o reator nuclear as coisas mudam um pouco, né? A gente vai ter que fazer muita coisa aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Um seis, sete, talvez. Pode ser. Sete reatores lá. Eles vão lá pra cima. Vai demorar muito pra fazer. Mas também pra terminar a pesquisa da bomba em si também vai demorar muito. Então, sem problemas. Eu não tô indo na área, na rota dos jatos. Porque sei lá. Bom, Venezuela capitulou. Nós finalmente chegamos ali na capital deles. Tá. Galerinha aqui da invasão, tipo. Se eu vou até lá embaixo, né? De fronteira. Isso aqui não tá muito certo, não. Cadê? Vai até aqui? Vocês vêm até aqui? Parece justo. Próxima invasão, né? Próximo plano. Vira até aqui. Bom, já tinha, né? Bom, que se dane. Vai ainda aí. Empurra aí essa galera. Acaba com ele escarpiado. O que? O que? E aí, vocês? Estão no plano, né? 24 divisões. Ó, o vermelhinho tá aí. Mais ou menos, né? Tá meio paradão. Fazer o que é. Será que ele consegue tirar esse cara aqui? Não, consegue não. Aliás, não tem ninguém aqui. Tá. E aqui, ainda estão lutando pela superioridade aérea. Tá dando certo? Não, não tá dando muito certo. Bom, ele perde alguns caras, aí ganha mais alguns e perde mais alguns. Tá indo. Deixa eu ver isso aqui. Tá no máximo. Tem um cara ali. Ó. Um cara apenas, a gente tira eles dali. Beleza. Tirou. Pera aí. Achei que... Achei não, não. Deveria clicar mais fácil dessa forma, mas não é assim que as coisas funcionam. Tá. Ataca um aqui, outro aqui. Os caras não tem supply nenhum. Eles estão sem organização nenhuma. Eles estão fritando nessas condições aqui. Deixa eu ver. Esse aqui também não deu certo. Tá. E você tá atacando ali? Boa. Vai empurrando aí, ó. Todos os fiotes aí. Tá atacando você também, ó. Aéreo. Ixi. Começou a apanhar aí. Aí ele veio e ajudou. Certinho. Acaba com as passadas logo. Fóssil. Prepara a guarnição aí, galera. Já começa a trazer uma puta galera. Tira os ruí. E agora? Como é que tá indo aí? Tirando o rádio, né? E vocês estão salvando o rádio aí dos caras aí? Dá um push em todas as direções. Vamos ver no que vai dar. A lei não tá indo muito bem, não. Mas é. Tá comendo. Ninguém vai pegar aqui? Vocês são loucos. Isso aqui é uma cidade dos caras. Muito valor estratégico, né? Mas um ponto de vitória. Valor no geral, assim. Muito importante. Aí. Acabou com a apaiçada. Capitulou, não capitulou, não. Então, tá. Tem uma galerinha aqui, né? Uh, o que vocês estão vindo aqui, mano? Tá. Eles estão vindo direto ali pra cidade, tá? Faz sentido. E aqui, os caras estão achando que é a... A... A fronteira que eles têm que vir. Na verdade é essa. Mas vai, pega ali a cidade, meu filho. Que aí o barato é louco. Aí, ó. Tirou os caras aí. Manda lá aí. Rangum ali? Não sei se eles conseguem pegar, será? Tenta aí. Que ali é a capital nova deles. E eles estão na bosta. Vamos tirar a cidade dos caras. Tá bem reto ali, ó. Tem uma cidade ali. Vamos, deixa eu ver. Seis retos aqui. Seis aqui. Vem. Reto lá pra baixo. Vai tirando, vai tirando. Apesar dos caras estarem também suplentes. Suplais nenhum. Eles estão aí. Na medida do possível. Fazendo. O que eles podem. É... Você tenta vir aqui pra conectar esses territórios. Só pra mandar o suplais que eles tanto necessitam. Eles estão bem aqui na bosta ali. E vai indo, vai indo. Tira esses malucos daí. Escavação. Mais suplais pra nós. Tá. Quanto mais melhor. Não vou reclamar não. Desplais não. É... Recurso estratégico. Ah, tem que falar direito. Se não serve. Ah, tiraria lançada. Três, né? É o máximo que tem. Eita, nós. Deixa eu ver. Tá, já tava... Meio que tá fazendo de tudo já. Não sei mais o que faria. Caspisado três? Caspisado dois. É. Fazer o três ali. Aliás, dá pra fazer um upgrade legal. Hum. É. Fazer aqui, ó. Alcance. Justamente isso que a gente precisa. A habilidade atira aqui. Vamos ver se melhora mais. Uma puta de uma grana foi pro saco. Caspisado três. Não, eu ia mecar uma aqui. Ah, tá. É, mas não tá produzindo nada. Vou mandar lá pra cima. Pra ele ganhar prioridade. Vai que vai. Vai lá, meu fio. É, ali não tá indo muito bem. Vai, tá. É. Tá empurrando aí. Vocês, meus fio. Para não. Continua aí. Ixi. Não tá indo muito bem, não. Eu quero capturar logo o Raj. Aliás, eles têm uma cidade aqui. Não, não. É, Bairlândia. Bairlândia liberou um negócio aqui. Deixa eu pegar. Caças. E caça. Pô, e o aéreo aproximado. Tem que pegar. Não tem jeito. Vai lá. Tira tudo aí. Vamos levando. Aliás, isso aqui é uma fronteira que, teoricamente, não precisaria existir. Vamos ver se consegue pegar. Ah, o cara vazou. Achei que a gente ia ter que vazar. Mas não, ele vazou. Que maravilha. Aqui o cara não aguenta nada, né? Tudo frango. E ali os caras estão vazando, é isso? Não, peraí. Eu tô recuando pra... Por que diabos eu tô recuando pra... Me explica. Alguém me explica essa porcaria. Porcaria. Inferno. Motorizado, melhor? Hum, 45. Tá. Apesar de não gostar da ideia de ter que refazer as fábricas, não. Uma hora tem que fazer, não. Reaquiciar as fábricas. Uma hora tem que sair. Polícia Militar parece que também não tá dando muito conta do recado. Vamos melhorar ela. Se não funciona, a gente melhora. Até funcionar. Aí, captula esses malucos aí. Aí, já vazou um. GG Easy. Daqui a pouco, vaza o outro. Aí, já era. Aí, agora tá vindo um cara tentar defender Cartagena. Falando nisso, tirando essas cidades pequenas, é possível. Olha, olha. A Britânia captulou, finalmente. Como que captulou? O que a gente pegou? Foi aquela última cidade? Acho que foi, né? Bom. Colômbia captulou também. Bem, a gente acabou de pegar ali aquela capital que a gente tá atacando agora há pouco. É. A Colômbia captula e fica uns caras que não tem nada a ver com a Colômbia lutando aí pela Colômbia. Pau no poderes também. Falando nisso. Próximo plano, velho. Você atacar ali, hein? Como é que tá aqui? Consegue acabar com esses palhaços? Mano, por que que você tá indo pra lá? Me explica. Por que que você tá indo lá pra ser esmagado por uma tropa que você poderia esmagar? Ela vai dar bosta isso aí, certeza. Não, não. Deu certo. Ah. Achei que ele tava fugindo ali. Pô, tava cinza a seta, mano. Bem, bem esquisito. Tenta aí, descer. Já pegou, né? Tá. Ô, caceta. Tá indo aí. Pega as cidades do... BR-lândio. Aliás, ele tem mais uma também. Vocês estão parados aí. Seguei. É, acho que eles não têm espaço pra falar. Ah, não tem supply pra lutar ali, então nem vou lutar. Tipo isso. Paras. Como é que vocês estão indo aí? Estão pegando, mas não estão, né? Bando de safado. Vai, acabou com os caras aí. E aí? Tem dois paratroopers bons. Beleza. Aí, acabou. Devastou. GG. Próximo. Nossa senhora, quantos? Aí, vamos salvar a França. Esses malucos aqui. Lá, o Acre. Aí. Perdemos um, hein? Possivelmente, tá jogado no meio do nada, sem grupo, não tá não? Não. Perdeu mesmo. É. Vai lá, pegando tudo aí. Se acabar com essa região aqui, fica bem mais fácil. Falando nisso, a gente acabou com o Rádio Britânico, né? Só falta uns manézinhos nessa região. E aí, GG. Deixa eu ver. Tem bastante como o Rádio. É. Deixa eu ver. Shang Mai. Rádio Britânico ainda tem umas terras que eles conquistaram. A gente tem que tirar. Tira esses caras daí, ó. Já tirou ali. Manda a lei. Tá. Aqui ninguém vai mandar em lei nenhuma. Empower. Aquela desalegria de sempre, né? E aí, galera. Esses paraquedistas. Não, caceta. Vai acabando com eles ali, no meio. Os paraquedistas que tem que chegar aqui, ó. Dá um super ataque em tudo quanto é lado. E acabando com eles. Aproveito que já tá meio cercado. Não é só meio. E vai lá. É. Fechou. Quer dizer, tá fechando. Bom, galera. Eu vou ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos, que isso deu bastante. Sim, no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, valeu. E falou. E aí. E aí